Olá, torcedor esportista! Nesta terça-feira, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Otávio Noronha, determinou a suspensão preventiva por 30 dias de 8 jogadores envolvidos na operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás, que investiga atletas e apostadores envolvidos no esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. A decisão vem no dia seguinte do pedido da Procuradoria do STJD. As violações, os prejuízos ao desporto e suas repercussões são graves o suficiente para justificar a medida excepcional de suspensão preventiva dos denunciados, mas não na forma requerida pela Procuradoria. Amíngua de arrimo legal, distrecho da decisão. Confira comigo a lista dos suspensos. Eduardo Bauman dos Santos, que já foi suspenso lá pelo Santos também. Onitlase Júnior Moraes Rodrigues, Moraes, da Aparecidência de Goiás, ex-juventude. Gabriel Ferreira Neres, o Gabriel Tota, do Ipiranga de Erechim, ex-juventude. O Jonathan Doin, que se apresenta como Paulo Miranda, hoje no Náutico e ex-jogador de juventude. Igor Aquino da Silva, Igor Cariúz, do esporte, ex-jogador do Cuiabá. Matheus Felipe Coutinho Gomes, ex-Sergipe. Também Fernando Neto, do São Bernardo, ex-operário do Paraná e ex-jogador do Esporte Clube Vitória. Também Kevin Lomônaco, do Bragantino. É preciso que tudo seja investigado, sim, porque isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento, é preciso investigar, além de jogadores, arbitragem. Quem tiver no meandro do futebol, é preciso que seja investigado, para saber se tudo está correndo normalmente. Tem coisas estranhas no futebol também, na arbitragem. Tem o VAR como recurso para auxiliar em momentos de dúvidas, mas tem muitos que chamam a responsabilidade para si, não conferem o VAR, não consultam o VAR, e aí prejudicam grandes agremiações, ou pequenas, mas prejudicam as agremiações. É preciso não ficar só no foco dos jogadores, e também para a parte da arbitragem, porque é estranho se ter VAR e o árbitro não consultar, trazendo danos aos clubes brasileiros que investem tanto e com tanta dificuldade. Acesse www.civalanjos.com.br Se inscreva no canal TV Cisal no YouTube. De segunda a sexta, eu debato o programa Diário Esportivo na Rádio Continental AM de Serrinha, Bahia. Olá, chegando com o boletim do Diário Esportivo, o Esporte Clube Bahia tem três desfalques para o duelo desta quarta contra o Santos, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para as 19h na Vila Belmiro. O meio-campista Tassiano e o atacante Vinícius Mingotti já atuaram no torneio por seus antigos clubes e não podem vestir a camisa do tricolor. Além disso, Mingotti está em tratamento de uma pulbalgia também, né? O departamento médico do clube não teria condições de jogar. Além deles, outros desfalques. Ateus Bahia foi substituído antes dos 10 minutos no jogo contra o Flamengo no último sábado, onde, com arbitragem prejudicando o Bahia, perdeu por 3x2 para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Ele saiu após sentir dores musculares na coxa. Ele foi vetado pelo departamento médico e não viajou com a delegação para São Paulo. Por outro lado, o lateral esquerdo Chaves e o atacante Everaldo, que estava se tratando de uma pulbalgia e Chaves era trabalhando no tornozelo, treinaram normalmente, ficam à disposição de Paiva, o treinador Renato Paiva. O equatoriano disputa posição com o Rian, enquanto o camisa 9 deve ser titular no ataque. A provável escalação do esporte clube Bahia contra o Santos. Marcos Felipe, Canu, David Duarte ou Vitor Hugo e Rezende. Jacaré, Acevedo, Iago Felipe e Rian ou Chaves. Cauli, que é um craque de bola, Biel e Everaldo. Everaldo que vem se firmando no esporte clube Bahia. E Bahia inicia a decisão contra o Santos pelas oitavas de final e faz a decisão em casa. O governo da Bahia não descarta a venda da Arena Fontenova para o Grupo City, ou seja, para passar para o esporte clube Bahia. E a CBF admite erro em expulsão do zagueiro do Bahia, Canu, no jogo contra o Flamengo. Onde o Gabigol acusou que tinha sido atingido no rosto. O jogador do Bahia tocou nas mãos dele e aí a CBF admite que houve erro da arbitragem, que não consulta o VAR. Agora eu pergunto, para que existe VAR? Complicado. Deixa muita dúvida isso aí. O time do Bahia é muito mal treinado com o Renato Paiva, diz jornalista. Ademir projeta reencontro com o Santos e Vala sobre busca por espaço no esporte clube Bahia. O elenco do Vitória seguiu com a preparação para o duelo desta sexta contra o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No treinamento da tarde desta terça, o grupo titular foi levado primeiro para a academia e fez um treino de força com orientação do preparador físico Diego Kamimura. Em seguida, completou com posse de bola sob o comando do técnico Leo Condé. Os jogadores que no dia anterior participaram do jogo treino contra o NIRB foram divididos em três times, com coletes amarelos, laranja e camisa rosa. Após o aquecimento, com o assistente Vinícius Franco, para um trabalho em campo reduzido e ministrado pelo assistente técnico Renato Negrão. Os goleiros, incluindo o Thiago Rodrigues, realizaram treinamento específico com o preparador Itamar Ferreira e também o Paulo Mourci. Já o atacante Leo Gamalho segue fazendo transição com o Vinícius Franco, após se recuperar de tendinite na perna. Nesta quarta, Leo Condé dirige a atividade tática para montar a equipe que estará sem o volante Rodrigo Andrade, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O apronto será na véspera do jogo na cidade de São José do Rio Preto, local da concentração da delegação, a partir da quinta-feira à tarde e distante de Mirassol, a poucos mais de 13 quilômetros. Acesse www.civalanjos.com.br Se inscreva no canal TV Cisal no YouTube, eu preciso de você. Posso contar? Espero que sim. TV Cisal no YouTube. Compartilhe com a galera. E acesse www.civalanjos.com.br Ouça o programa diário esportivo na Rádio Continental AM de Serrinha, segunda-sexta das oito às nove horas da noite. Olá, turma! Copa do Brasil. Fluminense teve jogador expulso e empatou com o Flamengo 0x0. Nessa quarta, 19h, Palmeiras e Fortaleza. Santos e Bahia na Vila Belmiro. Grêmio e Cruzeiro às 19h30 nessa quarta. Também, 20h, Esporte e São Paulo. 21h30, América Mineira Internacional. Atlético Mineiro e Coríntias. Atlético do Paraná e Botafogo. Os jogos de volta. Dia 31, 19h, Fortaleza e Palmeiras. Bahia e Santos. Dia 31 às 20h, Cruzeiro e Grêmio. Botafogo e Atlético do Paraná jogam no dia 31 às 21h30. Também 21h30 Internacional e América Mineiro. Corinthians e Atlético Mineiro. No dia 1º tem São Paulo e Esporte às 19h30. E às 20h, no dia 1º, tem Flamengo e Fluminense. No jogo de ida, 0x0 no placar. Se inscreva no canal TV Cisal no YouTube. Acesse www.civalanjos.com.br. Também o bloguinho do Levi. www.ianleviangels.blogspot.com.br. Ouça o programa Diário Esportivo na Rádio Continental AM de Serrinha. Comigo, Cival Anjos e grande equipe. Posso contar com você, galera?